E das últimas reportagens que fiz, eu ia com uma produtora e uma maquilhadora, ela maquilhava e ela dizia ao fotógrafo, a produtora, dizia ao fotógrafo, que adorava, imaginas como ela adorava, um fotógrafo de reportagem, e foi assim uma ideia peregrina que existiu numa determinada altura. Então, mas estamos a falar de um jornal de referência, estamos a falar de reportagem, não estamos a falar de produção de moda, estamos a falar de reportagem. Então ia essa produtora com a maquilhadora, a maquilhadora pintava a pessoa, que tinha que ser bonita, ou pelo menos não muito feia, e a produtora dizia, não fotografa mais assim, fotografa mais assado para um fotógrafo bom de reportagem. Depois disto, já não me custou tanto subir a escadaria do Palácio Foz e entregar a carteira. Isto não acontecerá em todo o lado, seguramente, ainda há sítios onde há reportagens belíssimas e bem feitas, isso tudo não estou a escarnecer do jornalismo em geral, não. Mas isto aconteceu-me a mim, a mim, e eu estava naquele limiar entre, fico ou vou, fico ou vou. Vou, então sendo assim vou. E aí E aí E aí E aí